Pelo Teu Espírito Santo, Pai, que nós possamos nos conectar com o céu nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja! Gente, é muito bom estar com vocês aqui de novo. Eu estive aqui às quatro horas da tarde já. Não é muito bom o motivo pelo qual eu estou, mas eu estou muito feliz de estar com vocês. Para quem ainda não recebeu a notícia, o pastor de vocês passou por uma cirurgia de emergência. Então, ontem, eu e o Júlio estávamos em casa, meu telefone tocou. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana. As pessoas me conhecem como Lualone, mas hoje sou Lualone Jacobi, porque me casei com aquele homem maravilhoso, meu Deus. Maravilhoso para mim, seu marido para você e está resolvido. Então, essa sou eu. E aí recebi, muito obrigado, meu irmão. Recebi essa ligação do pastor Samuel. Eles estavam em São Paulo, estavam voltando para vir para a igreja, tudo certo. E, de repente, ele sentiu fortes dores e precisou ser operado. Então, ele me ligou e falou assim, Lu, salva a gente! Prega na Believe! E eu e o Júlio, a gente celebra hoje sete meses de casado. Mas nós decidimos abrir mão da nossa celebração para celebrar com vocês como igreja e trazer a palavra nessa noite. Para a gente é uma honra muito, muito, muito grande estar com vocês. E sou de Belo Horizonte, sou da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, na sede da Lagoinha. Foi lá que eu me tornei pastora do Ministério de Louvor, pastora também pregando. Para mim é uma honra muito grande pregar a palavra de Deus, porque é a coisa mais linda que existe, gente. Mais lindo do que pregar a palavra de Deus é viver a palavra de Deus. Então, eu peço que essa palavra seja realmente plantada no seu coração, para que você possa viver a palavra de Deus e colocar em prática essa palavra. E quando o Samuel me ligou ontem, ele disse, Lu, a gente está terminando uma série sobre paternidade. Então, se você quiser, você prega sobre paternidade, mas você pode ficar livre. Aí eu falei, ontem, pensa gente, à noite eu falei assim, Deus, eu não tenho nenhuma palavra sobre paternidade. Nenhuma! Porque eu cresci numa família margarina. Minha mesa de casa, gente, era tipo, sabe, comercial da Doriana? Era a mesa da minha casa. Eu cresci numa família com meu pai, com a minha mãe, meus irmãos, todo mundo feliz. A gente acordava, tomava café em família, a Bíblia na mesa. E eu sei que essa não é a realidade da maioria das casas. Então, eu falei assim, como que eu vou pregar sobre paternidade, se eu não conheço a realidade de quem não teve uma paternidade muito presente dentro de casa? Eu cresci com minha mãe me abençoando, meu pai me abençoando. Vai para a escola, minha filha. Um beijo, eu te amo. Eu falei, como é que eu vou pregar a fraternidade? Eu cresci entendendo o amor de Deus e chamando Deus de Pai, porque eu sempre entendi o amor de Deus Pai. Porque dentro de casa eu sempre tive amor de Pai. Então, eu olhei para o Júlio, o Júlio olhou para mim, a gente falou, a gente está na liberdade, eu vou pregar meu testemunho. E quando a gente estava no louvor, eu sentada ali, no primeiro culto, de repente o Espírito Santo falou comigo, abre a Bíblia em Salmos 27. Aí eu pensei, eu não gosto de pastor que prepara a palavra durante o louvor, eu acho isso errado. Eu acho que a palavra a gente prepara em casa, a gente vem durante o louvor e adora. Falei, Deus, o senhor sabe que eu não gosto de pastor que pega a Bíblia no meio do louvor. Ele, o culto é meu, pega. Falei, sim, senhor. Peguei. Eu não vou deixar de pregar meu testemunho, mas eu quero compartilhar algo com vocês que Deus falou comigo sobre paternidade. Quando eu estava ali sentada, gente, é impossível falar de paternidade sem falar de orfandade. Porque é um motivo que a maioria das pessoas não conseguem chamar Deus de Pai porque foram feridas. Porque foram órfãs de pais presentes. Porque foram órfãs de pais que não quiseram saber, não morreram, mas não se interessaram, não estavam nem aí. E como que você vai chamar Deus de Pai? Você consegue chamar Ele de amor, você consegue chamar Ele de amado, você consegue chamar Ele de Senhor, você consegue falar para Ele, eu te amo. Mas Pai? Pai já é um pouco demais. Porque às vezes a figura de Pai para você é uma figura que traz muito mais dor do que uma figura que traz um sentimento de amor. Enquanto eu estava ali, Deus falou, abre em Salmos 27. Quando eu abri, fala assim, a segurança em Deus. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus e os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor pediu uma coisa e o que espero e o que quero é só isso. Que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo e cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. O Senhor me ouve quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. E eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites ao teu servo. Ó Deus, meu libertador. Tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes. Não me abandones. Ainda que o meu pai ou a minha mãe me abandonem. O Senhor cuidará de mim. Ó Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Guia-me por um caminho seguro. Pois os meus inimigos são muitos. Não me entregue nas mãos desses inimigos. Que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Eu estou certo de que verei ainda nessa vida. O Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus. O Senhor. Eu vou fazer algo muito estranho aqui. Tem alguém na igreja que tem uma nota de 100 reais, 200 reais, uma nota alta pra me dar? Eu vou devolver, mas eu vou te devolver em pix, porque eu vou usar a sua nota. Você tem? Ô glória, descobrimos o rico da igreja. Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Amém. A palavra de Deus diz. Confia no Senhor. Confia até que você veja a sua bondade. Ele não desistiu de você. Ele não deixou de cuidar de você. Se eu virar aqui e falar assim, aleatoriamente, eu tenho uma nota de 100 reais que o irmão ali me deu. E hoje eu vou dar. De presente, é só resolvi. Vou dar essa nota. Quem quer? Levanta a mão. Beleza, eu pego essa nota e eu faço assim. Quem quer? Quem quer, gente? Beleza, eu vou pegar essa nota. E com esse tênis lindo que nadou na enxurrada, eu vou fazer assim. Quem quer? Agora eu vou jogar aqui nesse chão e vou fazer assim. Quem quer? Sabe por que que você quer essa nota? Porque independente do estado dela, ela não perdeu o valor pra você. Agora ela quer uma nota nova, tá rasgada, pisoteada, amassada. Mas você continua querendo. Porque pra você tem o mesmo valor. O que eu quero dizer aqui é que talvez você se sente o amassado, pisoteado, você sente que você não tem um pai, você se sente o rejeitado, você se sente o traído, você se sente o abandonado, você sente que você não vale nada. Mas Deus diz pra você, pra mim, você tem o mesmo valor. Eu continuo te querendo, eu continuo te chamando de filho, eu continuo te chamando de amado, eu continuo te falando de meu. Pra mim, você continua tendo o mesmo valor. A minha mãe, eu conto que eu vim de uma família muito perfeita aos olhos humanos. Quando eu descrevo a minha família, eu descrevo ela como imperfeitamente perfeita. A gente tem as nossas brigas, os nossos problemas, mas todos sempre são resolvidos. Na mesa da minha casa, a gente cresceu com todos os dias, eu sou a mais nova de quatro filhos, um irmão lendo o capítulo do dia e na mesa do café da manhã, esse irmão ensinava a Bíblia pros outros irmãos. Eu aprendi a pregar na mesa da minha casa, no café da manhã. E eu, durante muito tempo, achei que todas as famílias eram assim. Eu achei que todas as casas eram assim, eu achava que todas as meninas entendiam paternidade da mesma forma que eu. Eu cresci indo pra apresentações de balé, onde meu pai levava um buquê de rosas. O Júlio não foi o primeiro a me dar um buquê de rosas, porque quando eu entendi o que era dia dos namorados, meu pai falou assim, Filha, um homem tem que te tratar assim e ele me deu o meu primeiro buquê de rosas. Só que um dia, eu descobri que essa família, perfeitamente imperfeita, que talvez você olhe pra mim e fale, Lu, você é exceção da exceção. Essa não é a realidade no Brasil. No Brasil existem inúmeras pessoas que nem chegaram a conhecer o pai, nem sabem quem é o pai. E eu entendi que a minha família não veio de um histórico perfeito. Mas vieram de pessoas que conheceram o amor de Deus Pai e decidiram mudar o histórico. Como assim, Lu? O meu pai, ele tem 36 irmãos que a gente saiba fora do casamento. A minha mãe, ela ouviu o primeiro eu te amo da mãe dela. Quando ela já era casada, tinha os quatro filhos e morava no exterior. O meu pai e a minha mãe conheceram a Deus. E quando eles conheceram a Deus, eles conheceram o amor de Deus e a paternidade, o amor de Deus Pai. A gente ainda morando no exterior, um professor entregou um caderno para cada aluno e escreveu assim. Escreva o nome da pessoa que você mais odeia. Quem você escreveria nesse caderno? A minha mãe escreveu o nome da mãe dela. Escreva o nome da pessoa que você mais odeia. E ela escreveu o nome da minha avó. Então o professor disse, vá para casa. Fique com esse caderno durante uma semana. E escreva durante uma semana. Todos os motivos pelo qual você odeia essa pessoa. Tudo que ela te fez, tudo que ela causou. E minha mãe começou a escrever sobre a minha avó. E ela escreveu que minha avó nunca disse eu te amo para ela. Minha avó nunca foi em uma apresentação da escola. Minha avó nunca foi em uma reunião da escola. Minha avó, minha mãe já tinha 25 anos, nunca tinha dado um abraço. Minha avó nunca tinha expressado carinho. E se você dissesse, quando ela cozinha um bolo, Nossa, eu quero um pedaço. Ela te fazia comer o bolo inteiro quente. E por vários motivos e feridas, a minha mãe escreveu que a pessoa que ela mais odiava era a minha avó. O meu pai de um lar cheio de traições, onde o pai dele era pai dele, pai de um monte, pai de... Só que eles conheceram a Deus. E quando eles conheceram a Deus, eles conheceram o amor de Deus. Depois dessa uma semana, esse professor recolheu os cadernos, leu os cadernos e devolveu os cadernos. E então ele disse, agora vocês têm uma semana para escrever a história dessa pessoa e descobrir por que que essa pessoa é como ela é. E de repente, minha mãe procurou descobrir a história da minha avó. E ela descobriu que a minha avó, a mãe dela morreu quando ela tinha sete anos. E o pai dela se juntou com uma prostituta e abandonou ela com nove, com mais cinco irmãos. A minha avó nunca ouviu eu te amo. A minha avó não teve uma mãe que a amasse. A minha avó aprendeu que talvez a única forma de criar filhos dignos era sendo mais rígido que ela podia, porque ela era uma menina de nove anos que tinha que ser mãe de cinco. A minha avó precisou ser encontrada pela vizinha. e quando aquela madrasta vinha ela tratava ela extremamente mal. Então a referência da minha avó de ser mãe era ser mal. A minha avó se tornou uma mulher abandonada e que naquela época foi uma das últimas a se casar. e minha mãe começou a descobrir e a escrever naquele caderno tudo o que a mãe dela tinha passado. então esse esse pastor que também era professor virou pra ela e falou assim quem é o errado nessa história? A sua mãe que nunca foi amada ou você que descobriu o amor e não a ensinou a amar? Nesse dia minha mãe comprou uma passagem pra cada um da família nós voamos de volta dos Estados Unidos chegamos direto pra Lagoa da Prata a cidade onde a minha avó morava e minha mãe entrou na cozinha encontrou a minha avó e ela abraçou a minha avó só que a minha avó não sabia o que era abraço então minha avó batia nela esmurrava ela tentava sair daquele lugar mas a minha mãe ficava e minha mãe dizia mãe eu te amo 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 até que em um momento ela se rendeu ao abraço e pela primeira vez ela sentiu que de fato alguém a amava a atitude da minha mãe transformou a minha avó de tal forma que eu nunca conhecia a avó amar eu conheci uma avó que sempre que os netos chegavam dizia vovó te ama eu conheci uma avó que fazia biscoito doce lanche almoço que os domingos na casa dela eram fenomenais a atitude da minha mãe mudou a relação da minha avó com todos os filhos todos os netos e todos os bisnetos então eu quero te perguntar a sua atitude com a paternidade pode ferir a sua próxima geração ou pode ser a cura para todos os teus filhos todos os teus netos todos os teus bisnetos e o futuro Alu mas você não conhece o meu pai eu não conheço de fato mas eu conheço Deus pai e eu sei que o amor de Deus pai transforma qualquer pessoa quando a gente permite que ele transforme a maior alegria da minha vida foi ver minha avó minha avó era daquele jeito depois ela era espírita ela era eu vi minha avó batizar eu vi minha avó reclamar comigo eu falei reclama mais pela primeira vez porque o chinelo não era branco como a neve ela queria batizar pura porque a vida dela tinha mudado eu saí correndo para encontrar uma havaiana branca mas para viver essa transformação é necessário abrir o coração para uma transformação é impossível falar de paternidade se a gente não abrir para falar de orfandade entender que talvez somos órfãos de pais vivos e que precisamos em primeiro lugar da cura de Deus em segundo do amor para perdoar tem uma frase que eu amo um congresso que um dia eu fui tinha esse nome e esse nome ficou marcado em mim curadas para curar você precisa ser curado para curar então eu quero que você saia daqui entendendo que a sua visão de paternidade pode e deve ser transformada eu acredito que nessa noite ela vai ser transformada e que mesmo se hoje você se sentiu a nota suja Deus tem capacidade de fazer uma coisa que eu não tenho transformar essa nota em nova renovar a sua história escrever uma nova história através de você amém nessa noite eu falei que eu ia contar o meu testemunho e eu vou porque as vezes as pessoas olham para mim falam assim meu Deus essa menina loura de olho azul que veio numa família margarina vai pregar para mim o que essa menina tem para pregar para mim nunca sofreu nada nessa vida essa menina nunca passou por nada não ainda vem falar para eu perdoar vai capinar uma grama antes eu entendo gente a vida é assim mesmo mas na realidade todos nós temos as nossas cicatrizes as nossas histórias e graças a Deus as nossas curas então hoje eu quero que você abra a palavra de Deus em Marcos 5 eu vou usar o iPad aqui gente só porque a versão que eu gosto está nele mas eu ainda sou old school e eu quero te incentivar a ter uma Bíblia de verdade tem uma Bíblia de papel risca sua Bíblia anota cola post-it sou a favor desse tipo de coisa tá Senhor Deus e Pai eu peço que o Senhor nessa noite continue falando conosco Deus que a Tua palavra Pai seja plantada no nosso coração de tal forma que não apenas floresça mas que nasça uma floresta Deus Senhor Deus que essa palavra se espalhe Pai para que muitos conheçam o Senhor Deus que seja o Senhor através de mim e não eu de mim mesmo Pai nós pedimos para que cada pessoa que entrou saia daqui transformada em nome de Jesus Amém gente no culto da manhã no culto da tarde nós fizemos um vídeo para o pastor Samuel e o grupo da tarde arrasou então o mínimo que vocês tem que fazer é superar eles tá bom mas aí nós vamos fazer o vídeo no final porque agora o pastor Samuel talvez está assistindo talvez não como nós queremos mandar para quem não sabe ele já está bem foi liberado está no aeroporto voltando para Maceió ó glória a Deus glória a Deus mas tem que ficar uma semana de descanso então já que ele não para eu falo por ele dê descanso para ele uma semana na igreja tá bom por favor ó glória a Deus vamos lá vocês estão prontos para ouvir? vai dizer assim tendo voltado Jesus de barco para outra margem uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar e ali chegou Jairo um dos gerentes da sinagoga chamado Jairo vindo Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente minha filhinha está morrendo vem por favor impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva e Jesus foi com ele uma grande multidão o seguia e o comprimia e estava ali uma mulher que havia cerca de 12 anos vinha sofrendo de hemorragia ela padecera sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha mas em vez de melhorar só piorava quando ouviu falar de Jesus chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto porque pensava se tão somente tocar em seu manto ficarei curada imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu que em seu corpo estava livre do seu sofrimento no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto? responderam os discípulos vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido aproximou-se prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade então ele lhe disse filha a sua fé a curou vá em paz e fique livre do seu sofrimento enquanto Jesus ainda estava falando chegaram algumas pessoas da casa de Jair o dirigente da sinagoga sua filha morreu eles disseram não precisa mais incomodar o mestre não fazendo caso do que eles diziam Jesus disse ao dirigente da sinagoga não tenha medo tão somente creia e não deixou ninguém segui-lo senão Pedro Tiago João irmão de Tiago quando chegaram a casa do dirigente da sinagoga Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em voz alta entrou e lhes disse por que esse alvoroço se lamento a criança não está morta mas dorme todos começaram a rir de Jesus ele porém ordenou que eles saíssem tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança tomou-a pela mão e lhe disse Thalita Cume que significa menina eu ordeno a você levante-se e imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar e isso deixou todos atônitos pode parar aí quem aqui já tem mais de 3 anos de crente glória a Deus se você tem mais de 3 anos de crente eu posso garantir que você já ouviu uma palavra sobre esse tema pelo menos umas 5 a 10 vezes porque essa mensagem é muito pregada nas igrejas a gente ouve muito pregarem sobre a mulher do fluxo de sangue que ela tocou no manto de Jesus e de repente ela foi curada a gente ouve muito pregar sobre a vida dessa menina que tinha 12 anos de idade que Jesus disse Thalita Cume menina levanta e de repente ela levanta só que hoje eu não quero pregar nem sobre a mulher do fluxo de sangue nem sobre essa menina uai Lu então você pegou o texto errado sobre quem você quer pregar eu quero pregar sobre uma pessoa que está nesse texto que é frequentemente esquecida uma pessoa que muitas vezes é como eu e como você nessa noite nós vamos falar de Jairo quando a gente começa a ler esse texto vai dizer que Jesus havia atravessado o mar e de repente está ali o mestre da sinagoga chamado Jairo e de repente ele está ali Jesus sai do barco e ele fala Jesus eu preciso que você venha comigo a minha filha está doente eu preciso que você venha para que ela seja curada e viva e de repente Jesus dá uma palavra para ele Jesus começa a caminhar com ele quando todo esse texto e os milagres acontecem não é à toa não é em vão Jesus não está andando sem rumo Jesus tinha dado uma palavra para Jairo e estava andando rumo a casa de Jairo para que a filha de Jairo fosse curada e aí gente quando a gente vem nessa história Jesus está ali andando para a casa de Jairo quem aqui já andou no meio de multidão? gente andar no meio de multidão é a coisa mais horrível que existe no meio de multidão a gente leva abraçada a gente leva bolsada a gente leva cotovelada no meio de multidão gente o que tem é mochilada a gente recebe no meio de multidão tem jeito de correr? não tem porque no meio da multidão a gente anda no passo da multidão e aí você pensa comigo a filha de Jairo morrendo ele desesperada para a filha ele desesperado para a filha ser curada e andando lento porque na multidão a gente anda lento se fosse eu eu já ia olhar para aquela multidão dá licença dá licença minha filha está morrendo ia ser meu desespero só que não está ali Jairo e Jesus caminhando andando rumo a casa de Jairo e de repente a Bíblia relata o que acontece Jesus para aí Jesus para e ele fala assim alguém me tocou os discípulos respondem e parece que é até sem educação mas não é não os discípulos falam assim mestre como perguntas quem me tocou não vês a multidão aglomerada ao teu redor o que as discípulos estão falando Jesus como que você me pergunta se alguém te tocou está todo mundo te tocando você já recebeu braçada cotovelada bolsada gente te chamando empurrão está todo mundo te tocando como que você me pergunta quem que te tocou mas de repente Jesus não quem me tocou porque de mim saiu poder ou em outras versões porque de mim saiu virtude e aí de repente essa mulher vem e a Bíblia vai falar o que? a Bíblia vai dizer que ela lhe conta a verdade não é isso? não a Bíblia vai falar e eu amo os detalhes da Bíblia a Bíblia vai falar que ela vem e ela lhe conta toda a verdade por que que esse toda é importante? porque o começo do texto fala que essa mulher passara sobre atendimento de todos os médicos gastara tudo que tinha piriri pororó tudo que ela podia e nada resolveu agora você pensa uma mulher dessa contando toda a verdade e aí eu fico pensando Jairo a mulher contando todos os médicos que ela passou tudo que aconteceu tudo que ela gastou e eu fico pensando Jairo a casa é pra lá minha filha só que a Bíblia é tão rica em detalhes que ela vai dizer que enquanto ou seja a mulher ainda estava falando e enquanto essa mulher falava os servos de Jairo se aproximaram e disseram Jairo você não precisa mais incomodar o mestre a sua filha já morreu quantas vezes você recebe uma palavra de Deus uma promessa de Deus você está andando com Deus você sabe que você não se desviou dos caminhos do Senhor você não abandonou Jesus na jornada mas você recebe uma promessa você vê essa promessa se cumprindo na vida de outra pessoa mas na sua vida parece que morreu isso já aconteceu com alguém ou só comigo lindo pedi sua ajuda por favor gente esse é meu marido Júlio César muito obrigada eu quero ilustrar algo aqui porque tem gente que o entende a gente tem que desenhar brincadeira não é por isso não mas eu quero mostrar para vocês algo que parece parece que não é verdade até que a gente desenha e mostra para vocês que realmente é a promessa de Deus e o propósito de Deus para a sua vida são coisas diferentes como assim sim a promessa de Deus para a sua vida é uma coisa e o propósito de Deus para a sua vida é outro então eu quero te ajudar a entender esse aqui é você hoje tá por favor respeitem meus dons artísticos vocês estão vendo vocês hoje muito obrigada e esse aqui é você na promessa de Deus tá coloquei até um sorriso porque o tempo de luta acabou então esse aqui é você hoje e esse aqui é você na promessa beleza aí quando Deus promete algo para a gente a gente fica pensando assim o que vai acontecer Deus falou Deus cumpriu Deus é fiel para fazer aquilo que ele prometeu não é isso não Deus é fiel para fazer o que ele prometeu só que a gente acha que é assim ó Deus falou Deus cumpriu só que isso aqui é a promessa agora eu vou te mostrar o que é o propósito o propósito é assim você tá aqui aí você vem caminhando rumo à promessa você fala yes tô chegando tô chegando né você vai caminhando rumo à promessa de Deus você vai 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 e de repente o primeiro furacão de repente vem o primeiro furacão na sua vida no primeiro furacão tem gente que contesta tem gente que discute com Deus tem gente que fala Deus por quê eu tô fazendo tudo certo quando chega lá Jairo tava indo ele tava rumo a promessa ele tava andando com Jesus e de repente chegaram ele viu outras pessoas receber aquilo que ele precisava mas de repente disseram Jairo sua filha morreu só que Jesus olhou pra ele e disse Jairo tão somente creia então então debaixo de uma palavra Jairo continua rumo à promessa só que de repente na vida às vezes vem o segundo furacão e quando você tá nesse segundo furacão existem dois tipos de pessoa existem pessoas que no meio do furacão elas julgam Deus e elas desistem de Deus elas dizem se Deus fosse real isso não acontecia se Deus realmente existisse eu não passava por isso não abandonam Deus desistem de Deus mas tem pessoas que quando a causa parece impossível entendem que não há ninguém melhor do que o Deus do impossível e quando a gente vence o segundo furacão normalmente você fala ufa agora Deus já foi muito né venci na vida agora a gente vai rumo a promessa mas normalmente acontece isso aqui ó e aí vem pra cá aí você fala assim Deus tá pior do que antes minha vida tava melhor quando o Senhor nem tinha me prometido nada parece que antes da promessa as coisas estavam mais fáceis quem já passou por isso você chega até se questionar será que isso era realmente a palavra de Deus pra mim mas deixa eu te falar uma coisa até que Deus te dê outra direção permaneça naquela que Ele já te deu tão somente creia e então você volta e aí tem essa parte aqui sabe o que é isso aqui é quando no deserto tá tão difícil que você só enxerga as pegadas de Jesus até o ponto que você está pronto e minha caneta acabou a tinta mas vocês vão entender pra viver a promessa qual é a promessa a promessa é aquilo que Ele te prometeu qual é o propósito te lapidar te transformar te moldar te capacitar pra que você esteja preparado pra viver a promessa obrigada meu lindo as vezes nos nossos primeiros problemas nos furacões que a vida vem e ela traz mesmo furacões nós negamos a Deus abandonamos Deus ou tiramos até um dos atributos de Deus talvez porque um dos grandes furacões da sua vida foi não ter um pai hoje você negou Deus como pai na minha vida no meu testemunho como eu queria contar pra vocês eu nasci cresci num lar evangélico com meus pais com uma família saudável fui a princesa aos olhos do pai aos olhos do pai você é uma obra prima cresci gente então eu era a princesa cresci no criança diante do trono quando fiquei adulta fui pro diante do trono fui líder do moças diante do trono tudo na minha vida parecia tão perfeito até que um dia viajando pelo Brasil todo eu tenho privilégio de ministrar viajar e pregar no Brasil todo em outros países e de repente um dia numa dessas viagens eu fui pro sul numa cidade que tinha mar e eu era alérgica ao mar pensa gente eu morando em Maceió agora mas eu era alérgica ao mar e eu fui ministrar ministrei não entrei no mar não nadei porque eu já sabia que eu era alérgica e fui voltar pra casa mas quando eu fui voltar pra casa meu corpo coçava 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 eu tomei um polar amine que é um antialérgico pensei vai melhorar mas não melhorava o meu corpo coçava e era desesperador a forma que coçava falei meu Deus dessa vez eu nem entrei no mar será que foi a maresia será que a minha alergia tá ruim assim então a minha vontade era chegar em casa correndo tomar um banho tirar aquela maresia assim e ficar bem mas quando eu cheguei em casa e eu fui correndo pra tomar meu banho quando eu tirei a calça a minha perna tava cheia de hematomas eu ainda não era casada então eu fiz o que toda moça solteira faz eu fiz um vídeo mandei pra minha mãe falei mãe o que que toma pra isso a minha mãe me respondeu de imediato filha corre pro hospital meus pais não estavam em Belo Horizonte eles na hora pegaram viagem pra voltar pra encontrar comigo meu irmão foi pro hospital comigo e quando eu cheguei no hospital eu fui passar pela triagem e aquilo devia ser proibido por lei e aí quando eu fui passar falaram assim comigo o que que você tá sentindo eu falei então eu tenho alergia ao mar eu fui numa cidade de mar e eu tô coçando falaram você tá se sentindo sufocada falei não aí me deram a pulseira verde gente essa pulseira devia ser proibida aí me deram a pulseira verde beleza aí fiquei lá com a minha pulseira verde todo mundo que tinha gripe passava na minha frente tosse ia na minha frente qualquer coisa ia na minha frente aí chegou minha hora aí quando chegou a minha hora o que que aconteceu fui lá o médico perguntou respondi o caso de novo ele falou então deixa eu ver quando eu fui mostrar os hematomas do tempo que eu saí de casa mais o tempo que eu esperei no hospital triplicaram de tamanho então o médico olhou pra mim e falou assim Luciana só um minuto que eu vou chamar outro médico ele chamou outro médico ele entrou só um minuto que eu vou chamar outro médico só um minuto que eu vou chamar outro médico e no fim já tinham passado 15 médicos quando o 15º chegou ele olhou e a minha família vindo e ele disse olha nós vamos precisar de fazer alguns exames em você porque o que você tem não é alergia nós estamos suspeitando que você esteja com leucemia então você sai de um quadro onde você achou que você estava com uma alergia boba você ia tomar um antialérgico e eu cheguei no hospital e eles disseram olha nós estamos suspeitando que você esteja com leucemia o que fazer num momento como este quando a vida te traz um furacão questionar Deus ou confiar em Deus eu vim de uma família que graças a Deus nós viemos de uma família com muita condição financeira e assim como a história daquela mulher do fluxo de sangue o meu pai começou a gastar tudo o que tinha para tentar descobrir o que eu tinha dia após dia novos hematomas apareciam no meu corpo aquilo que começou como uma cocheira depois eu enchei 14 quilos e eu sentia dor até para colocar um pijama se uma pessoa chegava para mim e falava assim ei tudo bem sabe quando alguém faz assim para mim era como se estivesse me esmurrando qualquer coisa eu sentia uma dor absurda no corpo mas médico após médico dia após dia ninguém conseguia descobrir o que eu tinha a gente começou a reunir os melhores médicos montar juntas médicas em Belo Horizonte tinham dias que eu fazia 75 exames e no final nenhum médico conseguia descobrir mas uma coisa eu decidi eu decidi que amar Jesus é como um casamento como assim Lu? no dia 9 de dezembro de 2022 de frente para um pastor e de frente para o Júlio o pastor Márcio me perguntou Lu você aceita o Júlio? e eu disse sim eu aceito dizer sim eu aceito significa na alegria na tristeza na doença na dor no dia bom no dia mal dizer sim eu aceito significa reconhecer que nem todo dia vai ser um paraíso existirão tempos que a gente vai passar pelo deserto mas esse sim eu aceito significa não abandonar quando o deserto vier sim eu aceito significa significa que eu estou disposta a abrir mão de muitas das minhas vontades para fazer as dele e também significa que ele está disposto a abrir mão de muitas coisas para fazer as minhas você já percebeu que um dia diante de um pastor ele te perguntou você aceita Jesus? e você disse sim eu aceito sim eu aceito significa na alegria na tristeza na doença na dor na saúde na doença na bonança em todo o tempo sim eu aceito Jesus significa que quando o deserto vier você não vai abandonar você vai continuar porque com ele o deserto é mais fácil sim eu aceito significa abrir mão de muitas das suas vontades querido ele abriu mão até do céu por causa de você isso é aceitar Jesus então quando o dia mau chegou eu entendi que no deserto no furacão da vida tem gente que abandona Jesus mas tem gente que entendeu que a vida com Jesus é um casamento então eu disse Jesus eu vou te servir te amar na alegria na tristeza na doença na dor no dia bom no dia mal pra encurtar de repente um dia quando eu falo um dia não são 15 dias não tá mas foi um ano e oito meses depois uma hematologista me liga eu tenho biópsia aqui 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 os médicos abriam pra tentar ver o que tinha dentro tirar a amostra pra mandar pra ver só que todas as biópsias vinham como biópsias que não tinham como identificar o que era e aí um dia uma hematologista a melhor hematologista de Belo Horizonte é lá da nossa igreja ela me ligou desesperada correndo falando Lu eu descobri o que você tem e eu falei assim como assim ela disse corre pro consultório a gente correu pro consultório eu, meu pai minha mãe o meu irmão tava com a esposa grávida e eu não queria contar a minha irmã morava no Canadá eu falei como é que você preocupa a pessoa e fala o que você tem não sei tem vezes gente tem gente que me segue na internet desde a época dos dinossauros e me fala mas como que eu não sabia eu só sei agora tem coisa que você não precisa contar pra todo mundo tem coisa que precisa contar pros mais de perto seus pastores as pessoas que você ama que vão orar por você entendeu blinda a sua vida e aí essa médica ligou e ela virou e falou assim venham pro consultório correndo e a gente foi chegando lá e ela falou assim eu descobri duas coisas eu falei assim o que? ela disse Lu eu acho que o motivo pelo qual já tem mais de um ano que a gente tenta descobrir o que você tem a gente não descobre é porque o equipamento médico de Minas Gerais não tem capacidade de detectar um nível raro de leucemia e eu acho que por isso não detectaram o seu somente o sírio-libanês em São Paulo teria capacidade disso segunda coisa os seus hematomas não são hematomas eu já liguei pro doutor Celso Arraes o chefe da oncologia do sírio você pode viajar pra lá agora entra no carro viaja 8 horas a junta médica dele tá te esperando e lá eles vão fazer todos os exames e aí meu pai disse mas a gente pode pegar um avião que a gente chega mais rápido e aí que ela falou não vocês não podem pegar um avião porque esses hematomas não são hematomas são coágulos de sangue as veias não estão conseguindo conter o sangue e por isso elas se rompem explodem e o sangue abre um coágulo o que fazer? então somente creia entramos dentro do carro fomos nas nossas 8 horas de estrada e no meio daquele caminho meu telefone tocou dentre as poucas pessoas que sabiam tava o meu diretor musical o Luiz que toca teclado a esposa dele que é minha melhor amiga porque eu decidi continuar fazendo a obra de Deus mesmo doente então se eu desmaiasse alguma coisa acontecesse o Luiz precisava saber e a esposa dele me ligou ela é minha melhor amiga da vida enquanto eu ia pra São Paulo ela disse Lu e se? e quando ela disse e se? ela engasgou no telefone Lu e se? quando ela engasgou uma música começou a tocar dentro do carro ainda era inglês e essa música dizia assim tudo é possível tudo tu podes fazer Deus não perde as batalhas não, não perde as batalhas eu sei eu sei não falharás e eu falei com a Aninha Aninha tudo é possível tudo Deus pode fazer Deus não perde as batalhas e Ele não vai perder amiga se Deus quiser me curar esse não vai ser meu pior deserto esse vai ser meu maior testemunho mas se Deus não quiser me curar Deus também não perdeu as batalhas porque perder a batalha para um crente é ir para o inferno e eu sei a vida que eu tenho com Deus eu sei o meu caminhar com Deus e eu sei que o meu lugar é o céu então Deus não perdeu as batalhas irmão se eu te fizesse essa mesma pergunta hoje você sabe para onde você vai? você sabe responder qual é a sua vida com Deus? alô Lúcia você lê a Bíblia todo dia? eu leio a Bíblia todo dia na minha casa eu e o Júlio a gente está lendo a Bíblia junto né? todo dia todo dia porque se eu não leio eu sei que eu sou alguém pior eu sei que eu preciso ser lapidada pela palavra de Deus uma vez eu fui a pastora de adolescentes da sede da Lagoinha muitas mães me procuravam porque seus filhos estavam se rebelando e um dia eu comecei a perguntar para elas eu falei seu filho te vê lendo a Bíblia seu filho te vê no tempo com Deus eu aprendi a ouvir a Deus com 5 anos de idade 5 anos de idade foi minha primeira experiência ouvindo a Deus sabe por quê? porque eu ouvia os meus pais dizerem eu ouvi a voz de Deus com 5 anos de idade eu entrei no meu quarto eu perguntei para o meu pai eu falei por que Deus fala com você e não fala comigo? quem me revoltava meu pai disse peça a Deus para falar com você então eu entrei no meu quarto e eu falei Senhor fala comigo o Senhor fala com meu pai fala comigo e eu comecei a ouvir a voz de Deus o dia hoje é corrido para você tanto quanto é para mim às vezes as pessoas acham que por nós sermos pastores a gente tem o dever de ter mais tempo com Deus e logo também temos mais tempo porque essa é a nossa profissão eu era diretora de marketing até esse mês de duas empresas duas uma na América Latina inteira e uma em Belo Horizonte um shopping porque eu sempre quis que o meu sustento não viesse da igreja só que eu aprendi uma frase que mudou minha vida como dizer ao dono do tempo que eu não tenho tempo para ele como explicar para o dono do tempo que ele fez as coisas erradas e eu não tenho tempo para ele tempo com Deus é prioridade coloca na sua agenda acorda de manhã e fala eu vou tomar café com a Bíblia e toma café com a Bíblia quando o Júlio sai cedo para o treino eu tomo meu café da manhã com a Bíblia e quando eu não faço isso eu espero ele voltar para a gente ler junto mas o meu tempo com Deus é indispensável quando nós chegamos em São Paulo e aquela junta médica nos atendeu eu lembro do meu pai sentar numa cadeira e ele não conseguia levantar o doutor falava você precisa levantar e ele falava eu não consigo me deixa aqui até que a gente entrou eles fizeram todos os exames que você puder imaginar exames que chegavam a custar 40 mil reais no exame e de repente aquele médico nos chama e ele fala olha eu tenho uma boa e uma má notícia ele falou a boa notícia a filha de vocês não tem leucemia a má notícia vocês estão no hospital mais tecnológico do Brasil com os melhores equipamentos do Brasil os maiores e melhores médicos do Brasil o melhor tratamento do Brasil e tem coisas que a medicina não sabe explicar nós não sabemos o que sua filha tem para piorar essa situação ele disse hoje a gente acabou de descobrir o primeiro caso de covid no Brasil aquele era o dia que a primeira pessoa tinha sido detectada com covid no Brasil naquele hospital ele falou numa situação normal a filha de vocês teria que ficar aqui internada para que a gente tente descobrir tratar cuidar da melhor forma só que ela não tem sistema autoimune nem para lidar com o que ela está tendo muito menos com o covid gente vocês lembram que nessa época ninguém sabia o que era o covid ninguém tinha noção foi aquele desespero de início ele olhou e falou vocês tem fazenda? a gente falou aham a gente tem fazenda ele falou então entra dentro do carro dirige até a fazenda e não saia de lá até a pandemia acabar quando eu estava saindo daquela porta daquele médico ele virou e falou ah eu tenho uma boa notícia eu disse o que? ele falou sua boca ele disse sua boca não está sangrando se a sua boca estivesse sangrando a hemorragia já seria de dentro para fora também então é bom que a sua boca não está sangrando a gente saiu viajou chegamos naquela cidade no interior de Minas e passaram poucos dias a minha boca começou a sangrar e agora? qual o hospital que vai? nós já fomos no melhor que existe e não tinha resposta o que fazer? então somente creia o crente tem algo que as pessoas do mundo não tem a gente tem a chance de experimentar a paz que excede todo entendimento nesse momento eu lembro que meu pai falou entra dentro do carro nós vamos voltar para Belo Horizonte nós vamos para mais um hospital e eu entrei cantando durante a viagem eu fui tranquila mas como que você estava tranquila? não sei porque excede o entendimento excede a lógica excede o racional nesse dia e olhando para trás hoje eu falo Deus eu entendi o que é a paz que excede o entendimento nem você consegue entender como é que você está em paz mas você está então a gente voltando e estava tudo um caos mas estava tudo em paz e de repente naquela viagem eu tive uma visão deixa eu te contar crente você pode ter visão você pode viver uma intimidade com Deus de tal modo a viver o sobrenatural gente crente não pode contentar com a vida mais ou menos você pode orar e pessoas serem curadas você pode andar e fazer milagre e eu estava dentro do carro e de repente eu tive uma visão eu vi meu irmão que era pequenininho na visão entrando dentro de uma sala de um médico junto com a minha mãe e acontece toda uma história lá dentro ele sai e eu vejo a porta do médico na porta do médico está escrito doutor Bernardo Gontígio e de repente eu desperto dessa visão eu olho para o meu pai e eu falei assim pai quando o Ian era pequenininho aconteceu isso, isso, isso vocês foram nesse médico e o nome dele é doutor Bernardo Gontígio meu pai olhou para mim e falou assim filha como que você lembra disso? primeiro eu sou a filha mais nova primeiro o Ian era muito pequeno e segundo você nem estava lá e eu disse Deus acabou de me dar uma visão e naquele momento o Espírito Santo disse você tem que ir nesse médico só que tinha outra questão e aí ele estava vivo? porque quando o Ian foi lá era mais de 30 anos atrás e ele já era idoso falei eu não sei nem se ele está vivo gente resumo ligamos tentamos descobrimos que ele estava vivo conseguimos o telefone do filho dele e ele pediu as fotos e quando ele viu as fotos ele pediu para me atender eu fui a única paciente que ele atendeu na pandemia e o mais louco de tudo é que às vezes eu acho que Deus tem um carinho tão grande pelos filhos dele que Deus poupou esse gente ele me atendeu descobriu que eu tinha e morreu quando você permite conhecer Deus como pai de verdade você vai começar a viver coisas sobrenaturais que só um pai faz por um filho às vezes a gente limita tudo que Deus pode fazer na nossa vida porque a gente não se joga no amor de pai dele porque a gente não se lança em tudo na infinidade do amor que ele tem para nos dar e de repente gente no meio de tudo aquilo a gente foi nesse médico ele me atendeu ele falou assim olha traz todos os exames que você já fez eu cheguei toma ele foi olhando um por um olhando 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 ele falou assim olha tudo que eu achei que você tinha já fizeram exame já deu negativo tudo que eu pensei tudo que eu não é já te viraram de cabeça para baixo menina já te examinaram em tudo bem essa semana eu estava por curiosidade estudando uma doença que é uma doença muito rara só tem seis pessoas que tiveram ela e essa doença não é estudada no Brasil porque não tem muitos casos aqui e talvez os médicos não pediram biópsia para essa doença porque ela não é conhecida ou sequer estudada pelos médicos do Brasil eu estava com uma curiosidade resolvi estudar sobre ela eu falei curiosidade e aí de repente ele falou assim eu vou fazer a sua última biópsia e se vier assertiva que significa que é que descobriu você vai ser considerado um diamante preto eu falei como assim ele disse o diamante preto é um dos diamantes mais raros de se encontrar só existe um diamante mais raro que o diamante preto o diamante rosa o diamante preto ele é uma raridade da raridade se encontra em bilhões de diamantes você encontra um desse então seria muito raro você ser uma das bilhões de pessoas entre elas até essa doença ele me levou para o laboratório abriu a minha última biópsia que foi aqui tirou um pedaço mandou para ser analisado e foi isso quando eu saí do consultório como eu disse com vocês poucas pessoas sabiam a Ana Paula Valadão eu cresci com ela quase como filha ela me chama de mãe foi minha madrinha de casamento a Ana tem um amor gigante por mim eu tenho um amor gigante por ela mas nem ela sabia e ela me ligou e ela falou assim filha vai ter um congresso mulheres diante do trono eu falei nossa que benção ela falou assim eu queria que você fizesse o moças como tem a pandemia eu vou fazer online aí eu lidero ela está morando em Miami de Miami você lidera de Belo Horizonte da Lagoinha a sede e a gente faz mulheres e moças diante do trono você topa só que gente eu estava igual uma amora cheia de hematoma eu tive a graça de Deus que meus minha canela e meus pés assim ó daqui ó não ficava roxo nem meus braços nem meu rosto mas minhas costas inteiras minhas pernas inteiras chegou num ponto que começou a abrir ferida e aí eu virei pra ela e era aquele momento perfeito pra eu falar assim Ana eu estou passando por uma situação mas quando ela falou você topa eu falei topo ela falou então combinado eu combinado sabe por quê? porque a minha condição momentânea não define quem Deus é eternamente ele é independente de como eu esteja ele faz independente de como que eu estou chegou o dia do congresso duas horas da tarde o congresso ia começar eu animada e aí de repente o telefone toca ainda era de manhã o telefone tocou e quando eu olho o médico eu atendi oi ele falou assim Lu a biópsia chegou vem pro consultório pra gente abrir junto falei tá bom eu fui naquela manhã a biópsia chegou ele abriu comigo e quando ele abriu estava escrita biópsia assertiva pela primeira vez depois de um ano e oito meses a gente descobriu o que eu tinha então ele disse eu tenho uma boa e uma má notícia eu falei já ouvi isso antes ele falou a boa notícia é que a gente descobriu a má notícia é que não tem cura e a má notícia é que como a gente demorou a descobrir já pegou seu corpo todo essa é uma doença que se tornou sistêmica e que primeiro inflamam todas as veias as veias começam a estourar por isso os coágulos de sangue ou hematomas depois estoura um órgão quando estoura um órgão é fatal se você viver dentro de um ano você vai ter lúpus, artrite, artróide não sei o que hematóide piririporoló naquele dia eu ia ministrar um dos maiores congressos do país ele olhou pra mim e falou assim só existe um remédio esse remédio não cura mas ele faz a doença parar de evoluir na velocidade que ela está evoluindo só que esse remédio você precisa você vai fazer o exame de 30 dias e aí depois de 30 dias vem se você pode tomar porque algumas pessoas não podem só que assim é 0,0000001% da população que não pode então ele disse Lu, você já é um diamante preto eu duvido que você seria um diamante rosa você seria a doença rara com a raridade da população você não tem 30 dias pra esperar eu vou te dar o remédio e acreditar que você pode tomar eu comecei a tomar fui pro congresso de Antron ministrei foi bênção foi de Deus vou correr por causa do tempo que eu já passei do tempo e aí gente o que aconteceu passaram alguns dias minha cunhada teve o neném o filho do meu irmão e aí a sogra dela olha pra mim e fala assim Lu seu olho é azul 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 eu falei é ela falou assim seu olho mudou de cor eu falei hã? ela falou assim Lu e aí meu irmão já sabia e aí ela falou assim Lu, liga pro seu médico o seu olho mudou de cor eu liguei pro meu médico falei doutor só por um por acaso meu olho mudou de cor na hora que eu falei ele falou assim para de tomar o remédio agora você é o diamante rosa eu era a raridade com a raridade é tipo a música do Anderson Freire no meio desse caos todo lembra da história de Jairo que você já esqueceu nesse momento? tem um momento na nossa vida que ninguém vai acreditar nas promessas de Deus que as pessoas vão rir das coisas que Deus te prometeu quando Jesus chega com Jairo na porta do milagre na porta do milagre o que que acontece? ele fala não vocês estão chorando a menina está só dormindo só que as pessoas começam a rir dele as pessoas começam a zumbar dele tem hora gente que as pessoas vão falar assim olha se fosse para acontecer já tinha acontecido você acha que essa promessa vem de Deus mesmo? e então chegou a minha última fase eu estava com uma administração marcada para Manaus só que pensa comigo eu não podia viajar 50 minutos de avião para São Paulo muito menos 6 horas para Manaus só que era a pandemia da pandemia lembra quando acabou o oxigênio em Manaus? pois é essa época a pastora de Manaus me liga eu achei que o congresso estava cancelado e ela fala assim olha eu estou te ligando para e eu pensei que ela ia falar cancelar e ela disse eu estou te ligando para confirmar porque com tudo que está acontecendo em Manaus a gente precisa que alguns ministros venham e aí eu fui falar com ela infelizmente eu não posso ir e aí de repente eu fui falar com ela ô pastora infelizmente aí o Espírito Santo falou assim comigo você vai eu falei ô Espírito Santo você vai eu infelizmente essa situação é muito triste eu não poderia deixar de ir liguei para o médico só que aí já era outro médico porque meu médico inicial já tinha morrido e aí eu já estava sendo tratada por outro médico liguei para ele e falei doutor assim perguntinha básica como que eu faço para ir para Manaus sem morrer? aí ele falou assim é muito simples querida não vá só que agora você pensa que o médico era ateu eu crente falei como é que eu vou explicar falei doutor deixa eu te explicar eu sei que o senhor é ateu eu sei que o senhor não acredita em Deus eu estou obedecendo tudo o que o senhor falou só que dessa vez foi o médico dos médicos que falou comigo doutor eu vou para Manaus de qualquer jeito porque pode parecer imprudência pode parecer loucura mas para mim loucura é não obedecer a voz de Deus então você me fala a forma menos pior de eu ir para Manaus gente eu fui de face shield eu fui de máscara eu fui de tudo que vocês imaginarem mas eu fui e eu levei meu músico comigo Luiz e o Luiz é muito amigo da nossa família e o Luiz fala que ele não consegue lembrar nada assim direito dessa viagem ele fala Lu eu só lembro de eu orar para você não morrer porque eu não ia saber o que fazer com o corpo pensa gente e aí a gente foi e quando a gente chegou lá gente eu cheguei um milhão de vezes mais roxa eu cheguei que a mão a pele da minha mão soltava eu sentia dor para segurar o microfone só que loucura é não viver o que Deus tem para você viver mesmo que todos riam mesmo que todos zumbem mesmo que todos não compreendam aquele que prometeu é fiel para cumprir o que ele prometeu aí eu fui estou correndo aqui para acabar porque as caras do tempo ali já estão aqui aí gente o que aconteceu eu fui quando eu cheguei tinha um cara dentro é porque eu preciso achar as palavras tinha uma sala que a igreja chama de sala VIP detesto esse nome para mim nós somos tudo farinha do mesmo saco para mim podia chamar sala da comida então tinha uma sala para a gente comer e aí eu fui para lá me levaram para lá e quando eu fui para lá cheguei lá tinha um cara com acesso na veia tomando o que eu entendi que era soro com duas enfermeiras aí eu virei para ele e falei senhor, senhor o senhor passou mal o senhor está mal porque aqui em Manaus é muito quente desidratou está tomando soro ele falou assim não falei não ele falou assim não estou aqui porque eu não queria perder a conferência eu estou fazendo minha última sessão de quimioterapia gente quando esse cara falou isso me deu uma revolta santa sabe o que é revolta santa? é quando o Espírito Santo te indigna a respeito de algo para que provoque algo santo a favor do reino de Deus gente me deu uma revolta santa eu fui correndo no pé desse cara eu me joguei no pé desse cara e eu comecei a orar e eu chorava no pé dele eu falava Jesus o Senhor morreu naquela cruz pelas nossas dores e enfermidades cura a vida desse homem ele não deixou de vir doente ele está fazendo aqui senhor Deus a quimioterapia cura ele cura ele cura ele enquanto eu orava de repente chegou a pastora Luciana encostou nas minhas costas e disse Lu você perdeu a noção do tempo o Luiz já está em cima do púlpito com a igreja já está com a banda e só falta você o congresso já começou e eu falei desculpa você crê que você está curado? ele falou assim não estou curado ele falou amém e eu fui ministrar quando eu cheguei para ministrar ministrei foi uma bênção foi tipo o congresso que vai ter aqui na Belive não contaram que dia quem ia pregar que dia quem ia ministrar não contaram nada e eu 99,9% das igrejas que eu vou faço louvor e prego mas nessa eu ia fazer só o louvor então eu fiz o louvor e desci quando eu estava descendo a pastora Luciana sobe e fala com vocês o pastor e pregador da noite quando aponta vem o cara o cara da leucemia o cara da quimioterapia ele era o pastor da noite eu falei o que é isso? chamar o dois doente? é, vocês riem porque não é com vocês e aí gente ele chegou e falou assim graça e paz igreja eu sou fulano de tal peririparoró e aí ele disse assim tem 11 anos que eu luto contra o câncer muitas pessoas já oraram por mim eu nunca fui curada mas eu entendi que enquanto eu viver eu vou fazer a obra do Senhor enquanto eu viver eu vou servir ao Senhor enquanto eu viver eu vou pregar sobre o nome do Senhor e eu falei assim uau uau ele pregou terminou a conferência nós comemos de novo e aí não tinha hotel era pandemia nós fomos pra casa da pastora eu cheguei lá fui tomar um banho quando eu tirei a calça como no início desse testemunho todos os meus hematomas tinham sumido enquanto eu orava pra que outra pessoa fosse curado Deus tinha me curado no lugar que parecia ser a minha morte foi que Deus trouxe vida querido como que você pode questionar o amor de um Deus assim ao contrário de um pai terreno que pode escolher viver sendo e agindo como seu pai ou não pra Deus o pai celestial a escolha é do filho ele tá desesperado pra que você chame ele de pai ele entregou o filho dele unigênito Jesus pra que você pudesse voltar e ter esse acesso que as vezes você desperdiça por causa das suas mágoas terrenas chame ele de pai viva a intensidade do amor de um pai celestial eu voltei pra casa na realidade eu liguei pro médico em cinco minutos eu prometo que eu vou terminar é que eu não posso deixar vocês curiosos né é eles que pediram viu eu liguei pro meu médico de Manaus antes de voltar pra casa daquele banheiro os pastores de lá não sabiam o que eu tinha então como é que eu saia falando eu fui curada eu liguei daquele banheiro eu falei doutor eu fui curada ele disse Luciana você está tomando seu antidepressivo eu falei doutor deixa eu te explicar eu estou aqui em Manaus e não não estou tomando um antidepressivo não porque eu não seja a favor se você está precisando primeiro vá num psicólogo cristão cuida da sua mente da sua alma sabe vai num psiquiatra se você precisa não tem problema com isso porém eu estava em paz eu tinha entendido se eu morrer eu vou pro céu se eu viver é testemunho estava tudo bem ele falou assim Luciana você precisa tomar o medicamento porque você está me dizendo que foi curada e a sua doença não tem cura eu falei doutor eu fui curada ele falou assim eu te vejo na segunda-feira no primeiro horário ok eu falei ok aí eu voltei passei um blush pus um vestido bem bonito gente e fui pro consultório cheguei e ele falou assim tudo bem eu falei tudo ótimo ele falou deixa eu ver eu falei tá aqui porque minha perna era o mais roxo e ele falou assim sente-se na maca ele começou a olhar só um minuto que eu vou chamar outro médico só um minuto que eu vou chamar outro médico só um minuto que eu falei já vi isso antes e aí gente ele falou assim eu não posso confirmar que você foi curada vamos fazer os exames aí vieram os exames curada 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 só um minuto que eu preciso honrar uma pessoa muito especial aquele marido lindo maravilhoso de Deus meu marido maravilhoso pra você é o seu que ele é meu isso aquele maravilhoso ali no dia que a gente descobriu que a doença não tinha cura nós estávamos orando eu liguei pra ele e falei pode ir embora você não precisa ficar porque dentro de um ano se eu não morrer eu vou ter lúpus artrite artrose não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que você não precisa passar por isso então eu já descobri que essa doença não tem cura a gente nem namorava ainda a gente orava pra namorar ele naquela ligação disse Lu pra o que não tem cura Deus tem milagre eu vou orar até você ser curada e ele não saiu do meu lado e hoje a gente tá casado te amo lindo finalizando agora gostei dessa igreja aí gente o que que aconteceu fui fazer uma live de lançamento da música tudo é possível porque eu traduzi ela porque foi a cura a música que acompanhou minha cura e no meio dessa live eu recebo uma ligação gente eu sou muito ruim de whatsapp eu recebo muitos whatsapp e eu esqueço que eles existem mas ligação atendo e eu sou desse jeito meio destrambelhada eu tropeço nos fios eu tenho esse jeito de ser aí eu tava no meio da live e o meu telefone tocou eu atendi no meio da live com as pessoas assistindo aí eu atendi eu falei assim oi tudo bem eu tô no meio da live e o povo vendo aí o cara falou assim não tudo bem que eu te mandei um whatsapp eu sou pastor de Manaus eu falei ah tá eu vou olhar tchau aí fechei assim e a live lá acontecendo só que eu sou muito curiosa né curiosidade mata eu precisei olhar gente quando eu olhei no dia da live de lançamento de tudo é possível celebrando a minha cura chega aquela ligação e quando eu abro tá escrito assim era um documento e não se encontra nenhuma célula cancerígena mais presente esse é o nosso Deus esse é o nosso Deus e agora eu não posso ir embora sem fazer dois apelos no primeiro culto eu só fiz um mas agora eu senti de fazer dois você fica de pé igreja pra ajudar quem vai passar querido talvez você foi ferido com a sua paternidade terrena mas hoje você entendeu que tem muita coisa que Deus tem pra você e que você precisa deixar as mágoas e as dores pra trás porque Deus Pai tá ansiando pra ser Deus Pai na sua vida então meu primeiro apelo é se você precisa liberar perdão pra que você realmente mergulhe de cabeça na paternidade de Deus vivendo o que ele tem pra você viver eu quero que enquanto eles ministram essa música você sai do lugar e vem aqui se ajoelha se joga e fala Deus eu te reconheço nessa noite como Pai eu preciso de você Deus como meu Pai então você que quer aceitar Deus a paternidade de Deus isso não é apelo pra aceitar Jesus não é pra dizer Deus eu tô liberando perdão onde eu precisava liberar eu tô deixando a mágoa pra trás e eu te recebo nessa noite como Pai sai do seu lugar e vem pra cá se esse é seu lugar venha Senhor Deus e Pai eu quero colocar a vida Senhor Deus dessas meninas que estão aqui na frente Deus eu não sei qual é a dor que elas estão passando eu não sei Deus quantas são as mágoas eu não sei Deus quantas foram as feridas mas eu sei Deus que o Senhor supre qualquer dor qualquer mágoa qualquer ausência qualquer ferida Deus se revela pra elas como um Pai de amor como um Pai que cuida como um Pai que zela como um Pai que ama como um Pai que faz como um Pai que dá muito mais do que qualquer outro Pai seria capaz de dar oh Senhor nós oramos Senhor Deus pra que haja restauração da alma Senhor Deus que a alma que dói Senhor Deus seja tocada restaurada Jesus nós te reconhecemos nessa noite como nosso Abba como nosso Papai como nosso Pai Jesus só quero a Ti Deus Santo e nada mais e nada mais nada além de Ti só quero a Ti e nada mais eu quero fazer mais um apelo você ouviu a minha história e você sabe que existe a possibilidade da certeza certeza da sua entrega pra Jesus a Bíblia diz que todo aquele que publicamente confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida terá o seu nome escrito no livro da vida e acesso ao céu então se você deseja se entregar a Jesus eu quero que nessa noite você levante a mão bem alto levante a mão bem alto pra que eu possa ver a sua mão amém amém tem mais alguém aqui que deseja aceitar Jesus amém amém mais alguém aleluia mais alguém deseja aceitar Jesus nessa noite você que levantou a mão vem aqui fica aqui na frente que eu vou orar por você porque quando você sai do seu lugar e vem você está publicamente aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador então você que está aceitando Jesus ou voltando para os caminhos de Jesus vem pra cá tem mais alguém que deseja aceitar Jesus que eu coloquei os meus olhos em ti nada mais me satisfaz eu vou orar por vocês tá bom sabe o que a Bíblia fala que acontece quando eu prego quando eu prego pode olhar pra mim quando eu prego não acontece nada no céu o céu continua em funcionamento normal quando eu ministro eu canto quando eles cantam sabe o que acontece no céu nada funcionamento normal também mas sabe o que a Bíblia diz sobre quando uma pessoa se entrega pra Jesus diz que o céu inteiro para e faz uma festa pra receber vocês então agora eu quero que você repita essa oração tá bom fala assim Senhor Jesus nessa noite eu te recebo como meu Senhor e como Salvador da minha vida escreve meu nome Deus no livro da vida em teu nome amém amém que Deus te abençoe 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 e pra terminar eu quero chamar a Mariana e agradecer gente pra mim foi um prazer estar aqui na Believe eu amo vocês amo os pastores de vocês e a Jesus toda honra e glória muito obrigada é glória a Deus depois desse culto né tem nem muito o que falar a gente quer honrar a sua vida com um presentinho no nome da nossa família nós queremos te agradecer muito por você ter vindo servir a gente né nesse no meio dessa confusão toda e com certeza a gente recebeu muito a gente foi curado de muitas coisas hoje né então nós queremos honrar a sua vida queria pedir pro Júlio pra gente orar por vocês tá bom a irmã Elis vai orar e finalizar o culto pode vir depois que a irmã Elis terminar a gente pode ir embora boa semana pra vocês e nos vemos na conferência nos vemos na sala de oração e é isso amém vamos estender as mãos aqui pra gente orar por eles Jesus que maravilha Senhor esta noite o Senhor usou a filha amada a pérola a joia rara pra derramar sobre o povo dele aquilo que ele tem enchido na vida dela nesta noite aqui ficou mais claro pra quem ainda não conseguia enxergar que o Senhor ainda cura na terra que o Senhor transforma que nós podemos sim somente crer e ele é fiel pra cumprir obrigado Jesus nós queremos te render graça por essas vidas maravilhosas pela tua filha Senhor que tem levado nos lugares que tu tem dado a direção derramando a tua palavra mostrando através de ti Senhor que há um tempo determinado para as coisas e nós não podemos desistir nós temos apenas que confiar continua Senhor usando a tua filha Pai continua abraçando acolhendo alimentando nutrindo a vida dela Senhor com tudo aquilo que tu tem de melhor obrigado Senhor porque ela é um presente nessa geração obrigado Senhor porque ela hoje ela é testemunho vivo e real dos teus feitos aqui na terra abençoa sua família que ela continue gerando em seu ventre espiritual e eu creio Senhor que muito mais ainda será gerado nessa família em nome de Jesus amém igreja uma salva de palmas para Jesus amém gente pode ir embora tá bom obrigada amém